Olá, bom dia a todos, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal falo sobre diversos assuntos, política, religião, tecnologia e turismo. E hoje eu quero falar sobre essa questão da censura. Eu sou a favor da censura. Como assim, Anderson? Sou a favor da censura. Eu pratico a censura no meu canal e se tem alguém aqui que tem canal e escrevi aqui embaixo, eu não pratico, desculpa, eu vou dizer na sua cara que você é um grande mentiroso. Que isso, André? Eu não faço isso. Isso é porque ninguém te encheu o saco ainda nos comentários. Quando alguém te encheu o saco, não tem um canal que eu conheça. Por exemplo, eu já vi, já falei aqui, Manual do Mundo reclamando, o Anderson Nunes reclamando, Felipe Neto reclamando. Então, essas pessoas quando dizem assim, eu não pratico a censura, eu sou a censura. Isso é mentira, tá? Se você, não existe essa pessoa. Porque, como eu já disse, a censura vem quando aquela pessoa que está fazendo alguma crítica, e olha que crítica não é nada de falar mal, tá? Críticas são comentários mediante observação que visa a melhoria. Ou seja, quem critica está querendo a melhoria daquilo que se está criticando. E não falar mal. E a maioria fala mal, ofende no YouTube. Então, eu não sou contra, eu pratico a censura aqui. Porém, eu sou contra a censura nos canais. Ou seja, da empresa YouTube aplica a censura aos canais. Aí não pode. O que ela tem que aplicar assim é tipo assim, realmente, de fato. Um vídeo que fala, que promove realmente ódio e violência. Isso é perfeitamente. Perfeitamente. Todos os que dizem que são contra a censura também concordam. Como é que vai fazer um vídeo? Outra coisa, né? Os vídeos do exagero. Foi o caso que aconteceu aí com o Danilo Gentili. Que ele passou do limite. Ele e muitos outros têm passado do limite. O cara não pode tratar as autoridades dessa maneira. Ele tem que se lembrar que são autoridades. Aquela autoridade é corrupta. Então, saiba separar uma coisa da outra. Quando ele fala, ele generaliza. Essa é a verdade. Eu não vi o tal do vídeo todo. Como eu falei, todo mundo comentei isso em outro vídeo. Todo mundo comentou comigo que ele pegou os documentos que ele recebeu na intimação. Passou nas partes íntimas. Enfiou. Falei, quer enfiar de volta. Isso é uma coisa absurda. É você sair do 8 para 80. Nem 8, nem 80. Vamos viver uma vida equilibrada, gente. Então, eu não sou contra a censura. Não sou. A censura é correta. Como eu estou dizendo aqui. Gente, você faz um trabalho no seu canal. Você está promovendo alguma coisa. Um curso. Vou falar na minha área aqui. Estou promovendo um curso. Aí entra um indivíduo no seu canal. E só para, desculpa, para te sacanhar. Esse curso não presta. Esse curso é uma droga. Ou esse cara não sabe explicar nada. Tenha paciência. Aí você vai dizer, não. Aqui eu não faço censura. Eu vou deixar o cara me xingar. O cara, o fim dele. É aquela história que eu falei. Você tem a sua loja física. Eu duvido. Eu desafio. E nem poste aqui embaixo que eu vou te chamar. Se você é um grande mentiroso. Você poste aqui embaixo. Você tem uma loja física. Você está lá com a sua loja. Não interessa que seja loja. Ah, você está vendendo macarrão. Está vendendo pipa. Não interessa. É a sua lojinha lá. Você está vendendo o seu produto. Aí o cara vai entrar na sua loja. E vai dizer para todo mundo que está lá. E assim, ó. Esses produtos aqui não prestam. Isso aqui é uma porcaria. Tudo isso aqui não vale nada. Esse cara daí que está vendendo é um safado. Você vai deixar? Vai nada, meu. Você vai chamar a polícia se você mesmo tomar providência de pegar ele. E dar uns cascudos nele. E botar ele para fora da sua loja. É ou não é verdade? É o que eu digo sobre a questão dos nossos canais. Você apresenta uma ideia. Agora, de fato, se a sua ideia é uma ideia violenta. Bom, azoteu realmente. E todo mundo tem que ser contra mesmo. Olha, só não é contra as ideias violentas. Só não é contra as coisas erradas. Quem gosta e pratica o erro. É simples assim. Ladrão, né? Ladrão que perdoa ladrão terceiro ano de perdão. Até esqueci como é que é o ditado. Não, ladrão que rouba ladrão terceiro ano de perdão. Só assim mesmo que essas pessoas vivem. Então, não sou contra a censura. Porém, a censura tem que ser aplicada de forma correta. E o que o YouTube está fazendo é um verdadeiro absurdo. Eu vou deixar aqui para finalizar esse meu vídeo. Um vídeo sensacional. Cara, olha. Eles disseram tudo. Eu gostaria de ter feito esse vídeo. Que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar só um pontinho aqui. Só um pontinho. E eu já volto. Os m***s não estão felizes. É fato. Eles não estão felizes em Gaza. Gente, eles não estão felizes na Cisjordânia. Eles não estão felizes no Egito. Nem na Líbia. Nem na Argélia. Eles não estão felizes em Túnis. Sabe onde é que os m***s estão felizes? Muito mesmo. Radiantes. Eles estão felizes na Inglaterra. Na França. Estão felizes na Itália. Porque ao mesmo tempo. Eles tentam trazer o seu sistema de vida falido. E transformar os países que o acolheram. No país que eles abandonaram. Tá aí. Vocês viram só uma pontinha. Gente, o link deste vídeo vai aparecer aqui no card. Porque isso eu posso botar aqui no card. Vai aparecer aqui no card. O link desse vídeo também vai estar no meu comentário inicial. Eu já disse. Eu não coloco mais link na descrição do vídeo. E como eu já ensinei isso aqui para quem é YouTube. Não coloquem link na descrição do vídeo. Que você vai futuramente arrumar um problema. Então vai aparecer aqui o local próprio permitido. Por enquanto permitido pelo próprio YouTube. Porque faz com que a pessoa fique dentro da rede social do YouTube. Se eles não são contra. E vai estar no meu comentário inicial. Que fica travado no topo. Ok? Esse vídeo é simplesmente sensacional. Eles não sei. Eles tinham que falar. Então quer dizer. A censura. Esse tipo de censura. Realmente não dá. Aí já não dá. Aí não dá não. Porque eles não estão realmente. E jogam sempre a responsabilidade. O YouTube muito esperto. Joga sempre a responsabilidade para. Ina apropriado para a maioria dos anunciantes. Joga a culpa. Mas os próprios anunciantes mesmo. Deu uma certa forma. Acho que o YouTube está dando troco nos anunciantes. É isso que vocês queriam. Eu sou babaca. Então está aí. Está aí. Tudo inapropriado. Agora vocês se virem. Os próprios anunciantes. Dizem que os anunciantes se reuniram. E pressionaram o YouTube. Então tinha que se reunir de novo. Assim também não. Vocês agora estão exagerando o negócio. Mas. Eu já disse. Tudo que aconteceu. Eu não vou dizer que foi um teatro. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto não. Eu entendi que Deus me chamou a atenção. Para eu não me apegar. Essas questões das conspirações. Mesmo reconhecendo que as conspirações existem. Mas. Quem ganhou nisso tudo. Foram. Os anunciantes. Que no fundo. No fundo. Que eles querem os anúncios dele. Na televisão. É na televisão. Que eles querem os anúncios dele. Porque na televisão. Eles vendem o peixe dele. Como eles querem. Já na internet. A coisa não funciona bem assim. Quando você não gosta de um produto. Você faz um vídeo. E coloca. Não compre a geladeira tal. Não compre a marca do fogão tal. Não compre esse celular tal. Não é verdade? E é isso que nós consumidores. Queremos saber. Ou será que essa minha câmera de ação. Essa que eu estou querendo comprar. Ela é boa? Aí você bota lá. Não compre. Caramba. Eu ia comprar um rabo. E isso. Você não vai encontrar na televisão. Porque. As informações são feitas. Para passar a ideia. De que aquele produto. É simplesmente sensacional. E que você precisa daquele produto. Gente. Paro por aqui. A minha intenção com esse vídeo. É falar sobre essa questão da censura do YouTube. Não sou contra a censura. Mas não sou mesmo. Porque nós praticamos. Como eu disse. Quem diz que não pratica a censura no seu canal. É mentiroso. Porque não foi perturbado. Porque o dia que você for perturbado. Você vai apertar o botãozinho lá. Vou mandar esse cara embora. Pafo. Aí você. Aí você pratica a censura. E faz. E é mesmo. Né? Ok? Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E eu estou. Por isso que eu estou. Estou fazendo esse vídeo aqui. Porque infelizmente. Estamos sendo obrigados. A remover vídeos. E republicá-los novamente com outros títulos. Até que o YouTube de fato. Comece a analisar todas as nossas falas. Aí já não vai poder falar mais nada. Né? Só. Coisas realmente. É. Superfluas. É como é que fala mesmo. Roberto Neto. Fúteis. Só sobre coisas fúteis. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe nesse sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.